Moradores do bairro Aventureiro, na Zona Leste, estão há três dias sofrendo com o vazamento de água. De acordo com eles, o pedido de reparo já foi registrado, mas até o momento, nada foi feito. Vamos conferir a situação. Olha, gente, tá vendo essa água aí? Rapaz, hoje é quinta-feira, feriado. Tá desde segunda-feira desse jeito, ó, e tá pra fora, pra depois ali do relógio. Não tá na parte aqui de dentro da residência, onde, claro, a responsabilidade é do morador, mas tá na responsabilidade da Águas de Joinville. Segundo a moradora, três vezes já foram aí feitas reclamações, ligações para a Águas de Joinville e até agora ninguém chegou por aqui. O que que eles dizem pra você? Eles dizem que estão mandando uma equipe pra cá, que tem que aguardar o tempo mínimo, né, máximo, de 24 horas, mas a gente já faz isso desde segunda-feira e, infelizmente, não aparece. Então, fica complicado, né? Gente, três dias vazando água desse jeito. Tá invadido. Ô, Jonathan, mostra pra onde vai a água, olha só. Olha só a quantidade de água que está vazando aí há três dias. O que que a senhora, qual o sedimento da senhora diante disso? De perca, né? Quem tá pagando a conta somos nós, né? Nada de graça, né? Nada de graça. E ainda a água pega e acumula bem na frente da sua casa ali? Do meu portão. Acumula? A boca de loba tá entupida e não escoa a água. Olha aí, gente, ó, que situação complicada. Águas de Joinville, mais de três dias desse jeito. Olha o absurdo da água que está vazando aqui, ó. Não dá pra ficar desse jeito. Vamos ver o que eles vão responder e quando eles vão vir aqui resolver, de fato, esse problema. É, gente, a companhia Águas de Joinville informou que só foi comunicada aí sobre a situação, só foi comunicada sobre o vazamento ontem e ainda hoje será realizado o conserto. E aí